O trigo é um alimento disponível na culinária com idade que passa os 10 mil anos. É, até no Pai Nosso aí, né? Pai Nosso cada dia ainda hoje fala do pão nosso, né? É, a aplicação do produto na culinária é quase que infinita. Pra quem não consome glúten, fugir do alimento é quase impossível. Quer saber mais? Acompanhe a reportagem aqui de Fantoni Pesce e Vitor Cui. Viva o trigo! Balança! Bolo, biscoito, pizza e o famoso pão nosso de cada dia. Esses são alguns dos produtos à base de trigo. As pessoas podem até evitar o sal, mas excluir trigo da alimentação é quase impossível. O trigo chegou ao Brasil por volta de 1534 na Capitania de São Vicente, hoje em São Paulo. E de São Paulo foi para a região do sul, onde os alemães e os italianos deram a difusão, deram maior expansão à utilização do alimento. Há 35 anos, Gilson trabalha no setor de panificação, ofício que recebeu do pai. Ele diz que o trigo é um produto sagrado. O trigo é um alimento sagrado, um alimento abençoado desde a época de Jesus, na multiplicação dos pães, foi o pão e peixe. O trigo, Deus, quando pôs a mão no trigo para abençoar, hoje o trigo está na mesa de cada brasileiro. A classificação do trigo parte da farinha nobre para a fabricação do pão de sal até a sobra de farelo de trigo usado na ração de animais. O trigo tem a primeira etapa, que é o trigo do pão de sal, que a gente trabalha, que é um trigo de primeira linha. Mas aí tem o trigo da segunda linha, da terceira linha. O trigo do macarrão não é o mesmo trigo que fabrica o pão de sal. Tem o trigo, a cadeia do trigo é tão abençoada que até o farelo para fazer a ração, é o resto do trigo vai para fazer o farelo. Dois mil anos antes de Cristo, os chineses já cultivavam o trigo. E numa visita ao Oriente, Marco Polo levou o alimento para a Europa, que foi muito difundido entre os russos e os poloneses, e daí para toda a Europa. Na linha de produção, tudo tem que ser cronometrado. Batida a massa, os pães são colocados para descansar. Fermentados vão ao forno. Em oito minutos, a 250 graus, o pão nosso de cada dia está pronto. O trigo é considerado um alimento sagrado, a ponto de que o profissional que trabalha com ele precisa ter uma harmonia entre o físico e o espiritual. A gente tem que estar bem, você está com autoestima boa, você tem que estar bem para trabalhar. E o trigo não é diferente. O trigo hoje não aceita. Se você chegar mal-humorado, se o trabalhador, o colaborador chegar mal-humorado e for rodar uma massa de pão, ela sente. O trem é profundo. Você vai falar, esse cara já está doido. Não, ele sente. Então tudo tem uma energia. O trigo tem uma energia. O Brasil importa farinha de países como Ucrânia, Estados Unidos e Canadá. A imagem do ramo de trigo significa prosperidade. Na Bíblia representa a colheita farta, o maná, o fruto da terra e o amor de Deus. Gilson diz que o profissional que trabalha a massa tem lá seus mistérios. O segredo é conversar com ela. Eu fui criado numa época, eu mexo com padaria mais de 35 anos, e o nosso pai nos criou até para você conversar com a massa. Quando você conversa com uma planta, ela te ouve, ela fica bonita. O trigo é a mesma coisa. Se você fazer uma massa, abençoando ela, conversando com ela, vai ser o melhor pão da nossa região. Assim como na culinária em geral, né? Quando você está fazendo um prato que você está pensando em coisas boas, parece que transfere para o sabor, né? Quem é que não gosta de um pãozinho, né? Dia 15, vem aí. Dia 15 vai dar que dia, Lamoninha? É o dia que eu trago pão para você só no feriado. Vai ser quarta? Eu trago pão. Eu vou trazer um pãozinho para vocês. Todo feriado eu trago um pão. Obrigado.